vão fazer o favor de fazer menos barulho para que haja concentração. Eu queria chamar aqui os tocadores Carlos Maurício, desculpe, Paulo Henrico, Paulo Henrico, assim aqui é, e Renato Cordeiro. E para os cantadores, eu vou chamar aqui dois jovens improvisadores, mas um mais jovem do que o outro. Um jovem michelense da freguesia de Candelária, que tem 15 anos, quer e pode cantar. Minhas senhoras e meus senhores, Rodrigo Pavão. O único cantador dos Açores, natural dos Estados Unidos da América, o único cantador a cantar ao desafio que não nasceu dos Açores, nasceu nos Estados Unidos, vive na Ilha Terceira, na segunda vez aqui neste Festival dos Arribos, John Branco. Música Música Que bom estar à vossa beira, que bom estar à vossa beira, Música E matar-me, minha saudade, Música E entregar-vos, da terceira, um abraço de amizade, É a mão dos meus cumprimentos, para senhoras e senhores, para senhoras e senhores, quem é vos novos talentos, das novilhas dos Açores, Música Do Corvo a Santa Maria, Música Há carinho e ternura, Música E a arte da cantoria, faz parte da nossa cultura, Música A cantar à vossa beira, Música Um corisco mal amanhado, Um rabo torto da terceira, Música Tu estás seguindo o teu porto, Música E esse jovem nada respeita, Música Posso ser um rabo torto, Mas tenho muita coisa direita, Música Mas nesta ocasião, Não levei com teu estrago, Música E se calhar neste serão, Eu vou tradreitar o rabo, Eu não gosto dessas cenas, Música É falta de educação, Música E eu hoje vou arrancar as penas, Aqui ao amigo padrão, Mas o pavão, Estarem cantando, Estarem por a sua prática, Porque hoje estou cantando, Com um professor de matemática, E eu gosto da tua temática, E vejo que entras em intrigas, Posso ser professor de matemática, Posso ser professor de matemática, Mas somos iguais nas cantigas, Música Oh, Johnny, um casamento, Pode já estar marcado, Vai para trás e vai para a frente, Eu vou sempre a teu lado, E eu vou te responder de repente, Oh, pequeno rapaz, Vou para trás e vou para a frente, E vou que encustem, Vou para trás, Mas escuta este rapaz, Já me quer dar o despecho, Tu podes me meter para trás, Amigo, Eu meto-te para baixo, E eu digo-te nesta ocasião, E vou dizê-lo aqui, Eu se for para dar ao chão, Mesmo assim fico em cima de ti, Mas não digas isto assim, Olha, eu não esperei, Mas não fiques em cima de mim, Que eu não sei, Contorguei, Assim isto não vai ficar, Não tenho ideia ordinária, Salto para cima, Para esmagar, O cantador da Candelária, Não vê fugir de cantar, Vê armar os meus confins, Porque eu também sei esmagar, Cantador do estupro do Martins, Tu ainda és muito pequeno, E já vi que és dos ruins, Ainda não provaste metade, Do veneno, Que eu trouxe de pôr, Tu Martins, Oh Johnny, Se reparaste, Nesta noite, Descerão, Mas tu ainda não provaste, As penas deste pavão, Posso as provar em qualquer ocasião, Mas uma coisa vou-te dizer, É que as penas deste pavão, Nem cócegas me conseguem fazer, Como estas pessoas amigas, E gostas de cantar, E gostas de cantar, Também as tuas cantigas, Não me conseguem abanar, E eu não te quero abanar, Porque és um rapaz novo, Eu apenas quero brincar, E oh Rodrigo, Eu te louvo, Foi uma forma, De agradar, Este maravilhoso povo, Mas em hora, De cantorias, Digo isto, Bem acima, Com tristezas, E alegrias, Com meus amigos de pluma, Mas se não houver picardias, Não há graça nenhuma, Eu sei que nada receias, E tu cantas com emoção, Tens versos nas tuas veias, Cantigas em teu coração, E que a senhora das canteias, Seja a tua inspiração, Vê dizer a verdade, De uma forma atrevida, Com imensa sinceridade, De uma forma querida, De uma forma querida, De onde que a nossa amizade, Seja pro resto da vida, A tua amizade sabe bem, Como as flores, De um jardim, Amizade não vai, Se ela vem, É coisa boa não, É ruim, Feliz do pai, E de uma mãe, Que tem um rebento assim, Que tem um rebento assim, Nós os dois fomos patifes, Cada quadra, Cada canção, E este povo dos Arrifes, Ficarão em meu coração, Peço a senhora da piedade, Dos milagres e da saúde, Que enalteça-me a felicidade, Pois é um bem que nos ilude, E que proteja a terceira idade, E acompanha a juventude, Eu tenho minha atitude, Na saúde e na doença, No baixo e na altitude, Tu tens de ter, Minha crença, Porque Johnny, A juventude, É que faz, A diferença, Está de parabéns, Os Açores, Nosso povo e, Nossas almas, Vejam só pelos, Tocadores, Que o tocaram, Com suas calmas, E para a associação, E para a associação, Dos cantadores, Peço uma sal, De palmas, Este pavão, Abraçou, Abraçou, Vocês, Neste dia, E houve quem, Impressionou, Nesta sala, Meteu, Magia, Palmas, Para quem organizou, Esta bonita, Cantoria, Quem organizou, A cantoria, A cantoria, Para quem fez, O jantar, Vocês, Virão, Que há magia, E há, Açores, Pelo ar, E para a junta, De freguesia, Palmas, Juntos, Vamos dar, É a última, A contar, A este, Ar que pertence, E eu, Agora, Vem parar, Ao povo, Que me pertence, Somente, Para abraçar, O meu colega, Te, Seirense, Adeus, Ó, Ponta Belgada, Adeus, Nordeste, Povoação, Adeus, Vila Franca, Encantada, Ribeira, Ribeira, Grande, Com, Emoção, Adeus, Lagoa, Que é amada, Digo adeus, Nesta ocasião, Adeus, Filha, Que estás, Gravada, Dentro, Em meu, Coração.